Olá amigos do canal Web Cultural, eu sou Zé Alto Alves e estou hoje aqui para fazer uma entrevista com o ator Tom Oliveira. O ator Oliveira faz parte aí de um grupo, de uma companhia de teatro, né? Companhia de teatro que faz apresentações em São Paulo, lá pelo estado de São Paulo. Estou aqui hoje na Bahia fazendo uma visita e aproveitei para trazê-lo aqui no canal Web Cultural. Seja bem-vindo, Tom. Valeu Zé Alto. Obrigado. Olá galera, boa tarde. Aí nós vamos bater um papozinho hoje, aqui bater um papo com o nosso amigo. E espero que vocês gostem, que vai ser um papo descontraído. Nesse tempo de pandemia a gente tem que estar de máscara aqui, obrigado, né? E aí a gente vai bater um papo aqui, uma descontração. Falar um pouco dele, falar um pouco do grupo, da companhia de terra com a qual ele pertence. Falar sobre a vida. Você faz teatro há quantos anos já? Eu estou envolvendo com teatro há mais ou menos 17 anos. 17 anos. 17 anos. Certo. Ultimamente você já fez parte de outras companhias de teatro, a não ser essa? Já, já fiz parte de algumas companhias. A última que eu fiz parte se chamava Cia dos Treze, que a galera está ainda atuando. E hoje eu faço parte da Sonhos de Teatro. Sonhos de Teatro. Sonhos de Teatro é o que? Sonhos não é que é espanhol, né? Exatamente. Exatamente. E o trabalho de vocês, como é o trabalho que vocês fazem, o trabalho de teatro? Peças são cômicas, são... é o quê? De humor? Esse nosso próximo trabalho será comédia. É uma comédia... a gente vai falar sobre necrotério, a gente vai englobar esse tema. E daí a gente vai fazer isso de forma cômica. Dá pra tirar esse peso da morte, esse peso todo que a gente carrega nesse momento tão triste. E isso já acontecerá dentro de um necrotério. E já tem nome? A peça se chama necroterapia. Necroterapia. Exatamente. Aí vocês estão vendo, necroterapia. Pois é. E aí, o trabalho de vocês já vem há quantos anos mesmo? Nessa companhia que você está aqui, quanto tempo? A companhia foi fundada há mais ou menos cinco anos. Eu, pessoalmente, estou dentro da companhia, faço parte da companhia há seis meses, mais ou menos. Certo. E durante esses seis meses, já da pandemia, né? Aí vocês estão fazendo esse trabalho virtual? Virtual. Totalmente virtual, pra evitar, evitar aproximação, evitar contato. Ensaios, tudo, tudo virtual. Tudo virtual. E quantas pessoas tem no... Somos em cinco artistas, em cena. Pedroska, que além de ser ator, ele dirige e é escritor do texto da peça. Tom Oliveira. Tom Oliveira. Tom Oliveira. Tom Oliveira. E eu, Tom Oliveira. Tom Oliveira. Este aqui é quem nos fala. Tá bom? Então, nessa pandemia, ficou muito difícil pra classe artística dela de um modo geral, né? É cantor, é todos. Atores, você vê que novelas aí estão sendo empresadas, porque os atores estão todos parados, não podem se aglomerar. Exatamente, infelizmente, né? Exatamente. Essa... Agora saiu pela... O Ministério da Cultura liberou uma verba aí pra cultura, né? Pra melhorar mais as condições. É... Essa... E mais, só pega mais pessoas, grupos que já estão mais estruturados, né? Vocês, nesse caso, vocês entram nesse grupo, pegam alguma coisa dessa cultura? Nós estamos lutando pra isso, pra ter acesso a esse benefício, pra ter acesso a essa verba. Só que, infelizmente, como todo o nosso país, acaba indo pra grupos mais... Tem gente famosa, grupos mais reconhecidos, que tem nome já em todo o país. É, mas você acha que isso não pode chegar até vocês? E de que forma vocês podem também pedir apoio a... Vocês estão pedindo apoio a órgãos, por exemplo, do estado de São Paulo, né? Tem as academias de cultura muito vastas, muito largas. Eles liberam alguma coisa assim pra cultura lá no teatro, né? Eu tô falando da cultura do teatro, né? Do teatro, né? A gente vai lutar por isso, por conseguir patrocínio, por apoio de algumas empresas. Mas, infelizmente, como eu volto a dizer, pra aqueles grupos, é muito raro a gente conseguir. É, entendi. É muito raro, infelizmente é muito raro a gente conseguir um patrocínio bom. Às vezes, quando a gente consegue algum patrocínio, é um almoço, é alguma coisa muito pequena, assim, que ajuda, é claro, o elenco, mas que, infelizmente, não entra a verba pra gente poder trabalhar. Porque a ajuda que o artista dá à cultura brasileira é muito grande. Muito grande. E assim chega ao grande centro. E aí, por aquilo que pareça, a gente bate com a cara de certas portas, né? Agora, eu quero que você fale um pouco sobre o trabalho, o projeto que vocês estão aí para o futuro, que se chama... Necroterapia. Necroterapia. Quase aí que você falasse mais sobre isso. Isso. Necroterapia, como eu disse no início, a gente vai falar sobre morte. Parece um tema muito pesado e, por isso, a gente vai ser uma comédia. Tudo vai acontecer dentro de um necrotério, onde terão alguns mortos. Não posso dar spoiler, mas eu serei um desses mortos, farei um desses mortos. Eu irei falar em cena, tá? E aí, quando ele descobre que ele está morto, aí ele começa a falar. É bem interessante. A gente vai fazer isso de uma forma leve, para não trazer tristeza para o público. Isso está previsto para quando? Para agora, 2021, né? Para 2021. A nossa pretensão é que, em maio de 2021, a gente estreia esse espetáculo. E a gente está calgando o Teatro Vivi Ferreira, que fica ali na Brigadeira Luiz Antônio em São Paulo. É, eu conheço. Na Brigadeira... Olha aí, pessoal. Vocês aí, que estão assistindo. Vocês que moram na região aí, ó. Não podem entender. Vocês vão adorar. Vocês vão... Não percam. Não percam. A gente vai deixar o endereço cá embaixo. É... É... Do Facebook, né? Do meu Facebook e do meu Instagram. E do Instagram. Vou deixar tudo aí embaixo. O nome da companhia de teatro, mas tudo isso aí embaixo. Aí vocês pegam. Vocês pegam e ficam na expectativa. E vão se comunicando também, se interagindo. Porque toda vez que você vai, deixa um comentário. Você já está... Como é que diz? Interagindo. Está valorizando o artista. E também valorizando todos nós que fazemos... Eu que faço esse trabalho aqui do canal Web Cultural. Que sempre procuro fazer os trabalhos. Divulgação da cultura brasileira. Né? É... É... Agora voltando. A gente muda de teatro pra... Pra... O momento. O problema do momento. O que é que vocês estão achando deste momento? Da pandemia. Essa pandemia e do Covid-19. É um momento muito triste. Não só pra nós artistas, mas acho que pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. A gente está sendo obrigado a viver preso. Isso está muito complicado pra cada um de nós. Né? Tem muita gente ficando com problemas psicológicos por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Né? E por isso a gente sempre pede. Se cuide. Lave mão. Algo ou gel. Pra evitar mesmo a contaminação e que isso continue proliferando como está acontecendo. É. Tem que evitar demais na conta. Hoje mesmo 30, né? 30 amanhã já é a virada de ano. E vai ter aquelas aglomerações como está acontecendo aí pelo Brasil. E eu quero te agradecer, né? Agradecer logo a sua presença aqui. Né? Você ter se disponibilizado no momento aqui pra vir fazer a entrevista. E te pedir pra vir mais vezes. Opa! Pode cantar comigo. Pra gente programar até uma live aí. Uma live final de ano. Uma coisa aqui, né? Vamos combinar, sim. E eu que agradeço o convite. Estou aqui a passeio. Estou de férias. Curtindo aqui a Chapada Diamantina. Curtindo Nova Redenção. Sou daqui. Graças a Deus. Sou apaixonado por essa terra. E eu que agradeço esse convite. Pra esse momento de prazo. Aí pessoal. Ele falou da Chapada Diamantina. Se você não conhece a Chapada Diamantina. Vá aí na internet e pesquise. Pesquise sobre os pontos turísticos de Nova Redenção. Iandaraí, Mucugê. Morro do Chapéu. Essa região toda. Lençóis. Que é o mais falado. E aí você venha fazer uma visita. Que estamos de braços abertos pra todos vocês. Assim que passar a pandemia. Que Deus continue abençoando todos nós. Que derrume chuvas de bênção. E que logo logo tudo isso se acabe. Né? Essa pandemia se acabe. E que a gente volte a sorrir. E tirar essa máscara. Em nome de Jesus. Né? Amém. Amém. E outros restos é pedir a Deus pra que isso acabe logo. Amém. Muito obrigado. Que agradeço gente. Obrigado gente. Beijão a todos vocês.